Música Eu converso agora com a professora Jane Silva, ela que é diretora da faculdade UCP. Professora Jane, como foi pensada essa aula inaugural com a presença do senador Álvaro Dias? Essa aula inaugural, na verdade, ela já é fruto de um trabalho que foi desenvolvido aqui na UCP o ano passado. Nós promovemos um simpósio discutindo os temas que à época estavam acontecendo, em meados do ano passado, com relação aos movimentos sociais, corrupção, todo aquele movimento que todos nós acompanhamos pela TV. E o senador Álvaro Dias foi convidado para estar conosco discutindo esse tema. Não foi possível a presença dele naquela ocasião, então agora no início do ano ele nos contactou e se colocou à disposição para vir até aqui, para então falarmos a respeito de corrupção. E nós ficamos muito felizes com a disponibilidade dele de vir e resolvemos então promover essa aula inaugural, que é promovida para todos os cursos da UCP. Fala também a importância de promover esse debate com os acadêmicos no ano que é um ano eleitoral. Na verdade, é muito importante que toda a população, tanto os nossos acadêmicos aqui, como toda a comunidade de Pitanga e região, estar à par de todas as situações, de tudo o que está acontecendo no nosso entorno, seja ele imediato ou mais distante. Então esse evento vem ao encontro do que nós sempre primamos, que é para formarmos profissionais competentes, éticos e especialmente críticos para promover então uma mudança na sociedade em que vivemos hoje. Na verdade, para promover melhorias na nossa sociedade. Foi por meio de uma amizade entre o vereador Luiz Matos de Pitanga e o senador Álvaro Dias que foi possível a vinda do senador. Luiz Matos, fala um pouquinho como foi articular essa vinda do senador Álvaro Dias a Pitanga. Tem uma aproximação já ao longo dos 12, 14 anos mais ou menos com o senador Álvaro Dias, o senador do povo do Paraná, e me foi incumbido pelo professor Rodrigo Teixeira, que é o coordenador do curso de Direito das Faculdades do Centro do Paraná, para que tivesse na grade desse dia uma discussão sobre política, uma discussão de um legislador federal. Foi então quando, através dessa amizade com o senador Álvaro Dias, o convidei para que ele estivesse aqui nas faculdades do Centro do Paraná, falando um pouquinho sobre a política nacional, falando um pouquinho sobre o país, mas também falando um pouquinho sobre a nossa cidade de Pitanga e a nossa região. É trazer o senador, fazer com que o senador realmente se aproxime mais das pessoas e conte um pouquinho da sua experiência, experiência que é vivida lá no Congresso Nacional, ao longo dos últimos anos. Senador, você enfatiza que a educação é o caminho, por isso esse interesse de estar nas universidades. Então, fala um pouquinho dessa palestra, desse debate que foi promovido aqui e dessa indignação que o senhor retratou com o sistema vigente do Brasil. Olha, eu sei que a política não agrada muito ao jovem, de modo geral. É um assunto não muito agradável, mas é necessário debater política, debater os problemas do país, principalmente debater os escândalos de corrupção, para alertar. Como disse o Mandela, os jovens significam o futuro. O Mandela dizia, eu me recuso a falar de futuro sem que estejam presentes aqueles que o viverão. Então, o debate do futuro é na universidade. Esse debate tem muito a ver com o futuro do país, porque os jovens estão se preparando aqui para promoverem as transformações que os novos tempos exigirão. Então, é importante trazer a política, não a política partidária, mas a política suprapartidária, o debate da política nas universidades. Há saída para esse sistema nos próximos anos do Brasil? É preciso muita ousadia, coragem e capacidade de mudança para alterar o sistema. Nós temos um sistema promíscuo, que esgota a capacidade financeira do Estado brasileiro de investir. Então, precisamos acabar com esse sistema. Eu creio que os candidatos à presidência da República têm essa responsabilidade. Eles devem debater o sistema e assumir o compromisso de mudança.